Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo um ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós pôr na taça Pode bolar massa, que eu já tô sem preço Só sua presença Sprouts e Livi Eita porra Vai na merda, vai na merda Familiar, mano, hoje nós estamos numa lotação Tipo assim, fora do normal, papo reto Muito obrigado a todos vocês que estão aqui, mano A gente tem estrutura de som na Batalha da Leste, tá ligado? A gente... Aê, dão atenção no papo! A gente tem... A gente tem estrutura de som na Batalha da Leste E a gente tá trazendo essa caixinha Porque até então, o público que tava colando Tava suave com essa caixinha Mas se nas próximas duas edições vocês virem nessa bala Na terceira também, porque são duas edições especiais A gente já vai continuar trazendo o equipamento de som, certo, mano? Vamos que vamos! Quem começa na parada? É isso, mano Boa tarde, Batalha da Leste! Boa tarde! Eita! O que você consegue fazer melhor? Boa tarde, Batalha da Leste! Levanta a mão, família Daquele jeitão do mundo Levanta aí, rapaziada, bora! Levanta a mão, levanta a mão Como que vamos? DJ, DJ, DJ E aí, e aí, mantém, mantém, mantém E aí Pro, 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 pro Pra todas as mina, pro mês e pra todos os cabra da Peste Eu diga a zona Mestre! Zona! Mestre! 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 pra cima, camarote. Vem geral? Sem sozinha, quem é? Uou, 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 uou. Eu sou os real quebrada, levanta a mão, topo de quem ou vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Isso daqui é meu trabalho, mas também é meu lazer. Vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. E vem no eu. Uou, 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 uou. Ah, 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 ah. Conta comigo, conta comigo. Três, dois, um, rima. Ah, três, dois, um, esse que é o argumento. Eu conto três, dois, um, porque eu não posso perder tempo. E mesmo se eu perdesse em cima da batida, vou suga sua alma pra minha ficar cheia de vida. Por isso que cê tá com dívida escrita. Meu mano, cê perdeu suas rimas me irrita. Sabe por que me irrita? Porque eu li João Paiva. Sou igual emoções. Você tristeza, já eu raiva. Uou, 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 uou. Você não é divertidamente pra ter emoções. Eu entro na mente, invadendo esses corações. Sabe por que eu faço a rima logo pronta? Não tenho dívida. Com rima é o que pago minhas contas. Meu filho, hoje eu vou te bater. Então, no flow de boom bap tem que aprender. Olha como que eu te bato, meu mano, cê é um pivete. Caroto branco, tô te ensinando que é rap. Uou, 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 uou. E aí ó, rimas em três? Dois, um, rima! Bato no moleque branco que hoje eu tô de putaria. Mas até se eu fosse azul, nego eu te bateria. Sabe por que você perdeu sua piada? Paga as contas de casa e também dá suas decoradas. Uou. Você acha que isso é importante pra eu pensar em você? Eu tenho letra pra escrever, tenho coisa pra fazer Tem a mãe que eu tenho que lembrar, agora você vai aprender Eu vi você, é importante para os outros, mas pra mim você não é Como você também não é, a manete não é só de mãe Porque você vai ficar no meu pé, eu tô brindando com o champanhe Sabe por que você perdeu, esse que continuou Quantas let's você tem, quantas vezes você mandou um flow Eu ganhei, Alex, há duas semanas atrás, você que não tava Pode ir ver quem eu te mando E essa é uma promessa, eu sou forte Semana passada eu ganhei a Leste, daqui a duas semanas eu ganhei a Norte Rimas em 3, 2, 1, rima Tudo pra ele é grito pra essas rimas burra Ontem você ganhou a Leste, hoje ganhou uma surra Então, agora que eu tô continuando O prêmio pra você é o pior MC do ano Que se esforça pra ser o melhor Você não entende que eu te bato, mano Sem Dior Agora você tá mostrando, vocês lembram da rima dele? Esse round foi engraçado Esse cara tava batendo no outro, ele apanhando Barulho pra você é o pior MC do ano Barulho pra você é o pior MC do ano Fica tranquilo Vamos que vamos, porra Pro além de rima Barulho quem gostou das rimas de Liovi Barulho quem gostou das rimas de Splatter Esprates para a próxima fase no 2x0 Barulho pro Lufi Família